Mas quem será que tá batendo nesse portão? Ainda mais numa hora dessa nessa chuva. Nossa, é uma criança. Como assim, criança? Cadê seus pais? O que você faz aqui? O teu pai e tua mãe te abandonou? Meu Deus, como eles tiveram o coragem de fazer isso com uma criança tão linda. Toda molhada, ô Senhor da Glória. Como que pode alguém fazer isso com uma setão linda desse? Você tá com frio? Tô. Ô meu Deus, vem aqui, vem. Eu vou cuidar de você, tá bom? Tô. Não, meu amigo, não se preocupa não, cara. Eu não tenho filho não. E eu nem quero ter filho agora. Eu nem gosto dela. Por que eu vou ter filho com ela sendo que eu não gosto? Eu só tô com ela pelo dinheiro. Você sabe disso, meu amigo. Ai, ai, para de besteira, moço. Eu nem gosto de menino e nem de criar menino dos outros, nem nada. Deus o livre. Eu só tô com ela mesmo. É para a gente fazer aquele sistema lá. Mas logo, logo eu vou largar ela. Tá, então tá bom, meu amigo. Oi, meu bem. Ainda bem que eu te encontrei aqui. Escuta, meu bem. Eu ouvi alguém batendo lá no nosso portão. E quando eu fui ver, era essa criança tão linda e adorável. Meu bem, ela disse para mim que os pais dela abandonaram ela. E como estava chovendo, não poderia deixar essa criança aqui na chuva e na rua sozinha. Então eu disse para ela que ela vai ficar aqui e que a gente vai cuidar dela. E se os pais dela aparecerem, aí a gente devolve ela. Mas, por favor, meu bem. Se os pais dela não aparecerem, vamos cuidar dela? Desculpa, meu papai. Oh, meu Deus. Que fofura, meu bem. Por favor, vamos cuidar dela. Deixa ela aqui. Ela perguntou se você vai ser o novo papai dela. Vai sim, meu amor. Ele vai te aceitar sim. É o quê? Você está de brincadeira mesmo com a minha cara, né, amor? Você abre a porta para uma menina de rua. Traz ela aqui para dentro de casa. E quer que eu aceite ela morar com a gente? Você é maluca da cabeça. Achando que eu vou aceitar essa menina morar aqui na nossa casa. De jeito nenhum. Mas não vou mesmo. Porque se o pai dela abandonou ela, o pai e a mãe dela abandonou. Porque ela é pronta. É uma menina que é pronta demais. Por isso que eles abandonaram ela. Aí você quer que eu aceite ela morar aqui com a gente? Não. De jeito nenhum. Não vou aceitar não. Vai lá. Abre a porta e bota essa menina para fora daqui de casa. Não quero não. De jeito nenhum. Não quero mesmo. Cada coisa que você me pergunta. Como é que é? Eu não posso acreditar que eu estou ouvindo você falar uma coisa dessa. Ela só é uma criança. Ela não tem culpa se os pais dela abandonaram ela. E você está dizendo que talvez seja porque ela foi uma criança rebelde. Como que você pode falar uma coisa dessa? Isso não é motivo para abandonar um filho. E também eu não quero saber o porquê eles fizeram isso. Isso não me importa, tá bom? Mas você dizer que é para eu pegar ela e colocar ela de volta na rua, na chuva, para ela passar frio e fome lá sozinha. Que tipo de ser humano que você é? Que tipo de ser humano que eu sou? Eu sou daquele tipo de ser humano que não vai cuidar de menino dos outros de jeito nenhum. Ainda mais menino de rua. Não, negativo. Vai ter mais despesa, mais gasto. Vai dar muito trabalho. Não, não quero não. De jeito nenhum. Se for para você querer deixar ela aqui, é melhor você ter que escolher entre eu ou ela. Porque eu não vou aceitar esse tipo de coisa que mais não vou mesmo. De jeito nenhum. Como que você tem coragem de fazer uma coisa dessa? De fazer um escolher entre você e essa criança que não tem culpa de nada do que aconteceu com ela? Como que você pode ser um ser de coração tão ruim? Olha, Regis, eu me admiro muito de você, tá bom? Porque você tá aqui na minha casa só porque eu te amo mesmo. Porque nem trabalhar, nem trazer nada pra dentro dessa casa aqui, você faz, tá bom? É eu que tenho que ir sair, lutar pra sustentar você. Mas isso acabou a partir de hoje, tá bom? E se você tá pedindo pra me escolher, eu jamais, Regis, jamais que eu faria isso com você, sabe? Pegar ela, devolver ela pra aquela chuva, ficar lá naquela rua. Se tem ninguém que ajude essa criança, não, não, jamais que eu faria isso, tá bom? Então, é você que vai pegar essas coisas e vai embora dessa casa. Porque eu não quero mais você aqui, de jeito nenhum. Porque eu tô ouvindo que você não me ama nem um pouquinho. Porque se você me amasse, você entenderia. Não, meu amor, não é isso. Eu te amo. Olha, se o problema que você tá dizendo é que eu não te ajudo a sustentar a casa, Eu arrumo um emprego, eu vou te ajudar, meu amor. Mas o que eu não quero é que você cuide dessa menina que você achou na rua, praticamente. É menina de rua, que ela bateu na porta aqui. Não é menina de alguém aí, não. Deve ser daquelas mulheres aí que moram na rua aí. E eu não quero isso, não, meu amor. Agora, eu tenho uma ideia aqui que vai ser top pra nós dois. A gente leva ela lá no orfanato. Ou então, leva ela pro conceito tutelar. É isso mesmo, amor. Melhor é no conceito tutelar mesmo. Aí a gente vive a nossa vida sossegada. Só isso, amor. É melhor sim, amor. Aí a gente vive como a gente sempre viveu. Só nós dois. Eu não quero ficar sozinha de novo. Oh, meu amor, você não vai ficar sozinha de novo, tá bom? Eu não vou te deixar. Eu vou cuidar de você sim, tá bom? Então. Eu vou cuidar sim dessa criança. E você, pega essas coisas e vai embora da minha casa. Eu não vou aceitar nada disso que você tá falando aí, não. Eu vou pegar essa menina aqui, se os pais dela não aparecerem, eu vou adotar como minha filha. Eu não tô nem aí. Você é uma menina de rua. Mas eu não vou deixar essa menina aqui abandonada, sozinha pelas ruas aí. Perigo não, de jeito nenhum. Você é um sem coração mesmo. Quer saber? Pega suas coisas e vai embora da minha casa. Nunca mais. Quero que você venha atrás de mim. Que você mande mensagem. Que você me procure. Vai embora daqui, Regis. Que saco. Quer saber na coisa? Eu nunca gostei de você. Nunca mesmo. Eu só tava com você porque você sustentava a casa e me dava um dinheirinho pra me gastar. Eu nunca gostei de você. Você é chata. É horrorosa. Pra mim você não serve. E outra. Veve com essa criancinha aí agora. Porque eu, eu vou procurar outra. Outra pra me sustentar. Porque eu não sou besta. Eu trabalhar tô fora. Fique aí com essa criança aí de rua. Como que pode ter um ser humano desse jeito? Fazer uma coisa dessa com uma criança. E aí, pessoal? Vocês acham que eu tomei a decisão certa em ficar com essa criança e mandar o meu marido embora? Ou vocês acham que eu deveria ter escolhido o meu marido e deixado essa criança lá na chuva passando frio e fome? Deixem sua opinião nos comentários. Oxe, pai! O que que eu fiz pro senhor? Regis, o que você tá fazendo? Por que você tá batendo assim na menina? Sabe por que que eu fiz isso? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um teste de gravidez. Tava lá em cima da cama dela. Ela tá grávida, essa safada. Pai, para! Esse teste aí não é meu. Como que não é teu, Vitória? Isso aqui tava lá em cima da tua cama. Você tá grávida assim. Só que eu falei pra você que você não tem idade pra se envolver com homem nenhum. Aí você pega e me aparece grávida desse jeito, Vitória. Você é uma vergonha. Uma vergonha mesmo. Como que você tem coragem de fazer uma coisa dessa dentro da minha casa? Você sabe muito bem que eu falei pra você que não era pra você fazer essas coisas. Você só tá me envergonhando. Manchando a minha imagem. Olha, eu tenho vergonha de você, Vitória. Pai, por favor. Pai, acredita em mim. Eu não faço essas coisas, pai. Já chega, Vitória. Como que não faz e como é que você aparece com isso aqui? Grávida desse jeito. Olha, você é uma vergonha. Eu tenho vergonha de você, Vitória. Você vai entrar, pegar suas coisas e ir embora da minha casa. Porque eu não quero você na minha casa mais de jeito nenhum. Mas, pai, eu não tenho pra onde ir. Eu só quero que eu vá pra onde. Não quero nem saber se não é problema meu, não. Procura o pai dessa criança aí que ele vai assumir ela e vai criar. Agora, na minha casa, você não vai ficar. Vai-se embora daqui agora, Vitória. Ô, meu bem, não fica assim não, tá bom? Amor, eu fico triste porque eu saio pra trabalhar, passo três meses trabalhando fora. E aí, quando eu chego, encontro a menina desse jeito, grávida, dentro de casa, desse jeito. Eu sei, meu bem, mas vai dar tudo certo, tá? Não, 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 não. Vem aqui de casa, Vitória. Tudo bem, pai. Eu vou embora, tá? Mas o senhor, o senhor vai se arrepender. Onde foi que eu errei, amor? Eu faço tudo por essa menina e ela pega e faz uma coisa dessa. Você não errou em nada, meu bem. Você sempre foi um bom pai pra ela. Mas ela que é uma safada, isso que sim. Oxe, amor, mas por que eu não posso atender teu celular? Não, meu bem, isso aqui deve ser a cor do trabalho. É só isso, não é nada não, entendeu? Você não precisa se preocupar com nada não. Não, mas deixa que eu resolvo. Se é do trabalho, eu posso conversar e tentar resolver se for alguma coisa séria. Não, é só uma cobrança, meu bem. Mas eu pago, não precisa se preocupar não, tá? Mas eu pago. Não precisa, meu bem. Já falei, não precisa, tá? Tá bom então. Então vamos comer, né? Vou usar o gafo. Amor. Oxe, amor, você tá vomitando. Não vem me dizer que era você que tava grávida. Não, meu bem, não sou eu que tô grávida. Deve ser alguma coisa que eu comi e por isso que me fez mal foi só isso. É bom mesmo. Pois é, meu bem, eu tô bem sim, eu tô... Espera, espera, eu vou te levar pro hospital, bora. Entra, meu bem. Deixa eu dar uma olhada nos exames que o médico passou pra ti. Não, meu bem, você não precisa olhar. Deixa que eu vejo, tá bom? Depois eu te digo o que foi o resultado, tá? Não, não, deixa eu ver. Eu que tenho que dar uma olhada aqui no resultado. Como assim você tá grávida? E a gravidez é de alto risco e você tá grávida de dois meses. Quem é o pai dessa criança? Porque eu tava três meses trabalhando fora e você tá grávida de dois meses. Meu bem, é que você tava tanto tempo fora. Foi só um erro, só um vacilo. Mas por favor, me perdoa. Vamos recomeçar a nossa vida, por favor. Você não tem vergonha na cara de jeito nenhum mesmo. Como é que você faz eu colocar a culpa na minha filha? Eu coloquei ela pra fora de casa pensando que era ela. E quando na verdade era você que tava me traindo. Olha, entra ali, pega tuas coisas e vai embora da minha casa. Que eu não te quero mais não. Oi minha filha, graças a Deus eu te encontrei minha filha. Eu procurei você pela cidade toda e não tava te encontrando. Agora quando eu já ia embora minha filha, graças a Deus eu olhei pra cá e vi você sentado nesse banco. Me perdoa minha filha, eu não deveria ter mandado você embora de casa. Na verdade não era você mesmo que tava grávida, era sua mãe. Você sabia disso minha filha? Sim pai, eu já sabia que era minha mãe que tava grávida. Eu só não falei nada pro senhor porque ela disse que não era pra me dizer. Porque senão eu ia me bater se eu falasse alguma coisa. Ô minha filha, me desculpa por eu ter feito isso com você. Me perdoa de verdade minha filha. Tudo bem pai, eu perdoo o senhor, tá? Até porque você é meu pai, né? Então bora pra casa minha filha. Me dá aqui um abraço, me dá aqui. Eu te amo minha filha, papai te ama muito. Nunca mais eu vou fazer isso com você, tá bom? Uhum. Bora. Bora, levanta daí. Quando eu falar pra você fazer uma coisa, você faz. Não me desobedece. Você entendeu? Calma meu bem, calma. Eu vou fazer o que você pediu pra eu fazer, mas eu tava ocupada fazendo outras coisas aqui de casa. Foi só isso. Que hora que você ia fazer? Não tem justificativa pra isso, não. Quando eu falar uma coisa, você me obedece e pronto. Bora, papai. Não fica mamãe não, papai. Tá vendo? Tá vendo o que você fez? Ô minha filha, não chora não. Vai ficar tudo bem, tá bom? O que foi? Por que você tá... Papai, fica contigo, eu quero ir pra casa de vovô. A gente vai sim pra casa de vovô, tá? Mas não fica assim triste não, tá? Vai dar tudo certo. O teu pai é assim, mas ele ama a gente, tá bom? Ele ama não, cai pra casa de vovô. A gente vai pra casa da vovô e o papai ama sim, minha filha. Oi amor, desculpa eu te acordar, mas é porque eu quero só te avisar que eu tô indo lá na casa da minha mãe com a nenê, tá bom? É porque ela quer muito ir lá e já faz uns tempos que a minha filha não vai mais lá e nem eu, né? E a minha mãe ela tá muito doente, então eu vou lá visitar ela, tá bom? Você tá de brincadeira com a minha cara, é? Você não vai pra lugar nenhum. Vai logo cuidar das coisas aí, fazer a janta, mas pra casa da sua mãe você não vai. Enquanto você estiver casada comigo, você não vai pra lugar nenhum. Você vai ficar em casa cuidar das coisas. O que eu falar pra você fazer é pra você obedecer e pronto. Mas meu bem, você tem que entender que a minha mãe ela tá doente e eu nunca mais fui na casa da minha mãe. Por favor, deixa eu ir lá só dessa vez, por favor. Eu já disse que não e pronto, você não vai pra lugar nenhum. Já chega, que saco, vai cuidar das coisas, sai daqui. Por que que ele é assim? Eu queria ir tanto na casa da minha mãe. Eu queria ir tanto na casa da minha avó. Vai ficar tudo certo, minha filha vai dar tudo certo, tá bom? A gente vai sim, lá na casa da sua avó, tá? Eu vou dar um jeito. Vai dar tudo certo, tá bom? Eu acho que eu fui muito estressado com ela. Falei um monte de coisa pra ela, não merecia aquilo. E ela tem toda a razão de querer ir na casa da mãe dela. A mãe dela tá doente. Se fosse eu, ia querer ir na minha. Eu tô deixando o estresse do trabalho afetar psicologicamente na minha casa. Eu não posso deixar isso acontecer. Tem que saber de uma coisa. O melhor fazer é eu ir lá conversar com ela, é isso mesmo. Fazer isso. Amor, me desculpa por eu ter falado aquelas coisas pra você. E a minha filha também não merecia ver a gente brigando. Eu tô tão arrependido. Me perdoa, meu amor. Sim, meu amor. Eu te perdoo, sim. Eu sei que se você tava brigando comigo, é porque você tá muito estressado do trabalho. Mas, meu bem, eu peço que você não faça mais isso. E principalmente na frente da nossa filha. Isso não é bom pra ela. Você sabe disso. Você tem razão, meu amor. Eu não vou fazer mais isso. Eu amo vocês duas. Eu não quero perder vocês. Eu amo você demais, tá, minha filha? Tô. Nós também te amamos muito, amor. Mas eu queria que você entendesse que eu só tava querendo ir na casa da minha mãe porque eu nunca mais fui lá. E agora ela tá precisando de mim mais do que nunca. ela tá doente. E eu quero levar a minha neném pra ela ver, sabe? Você entende, né? Você tem razão, meu amor. Você pode ir levar ela lá. Vai também. Na verdade, eu vou deixar vocês duas lá. Fica melhor. Eu não quero proibir você de ver sua mãe porque se fosse a minha mãe, eu ia querer ver ela. Eu ia querer estar com ela. Eu jamais ia ficar sem ir lá. Então, você pode ir, tá? Muito obrigada. Mas eu só quero que tu me perdoe, meu amor. Por favor, você me perdoa. Sim, meu bem. É claro que eu te perdoa. A gente é uma família linda e eu não vou deixar isso acabar assim. Tá bom? E aí, pessoal? Vocês acham que eu fiz a escolha certa de perdoar ele? Ou eu deveria pegar minhas coisas e ir embora pra casa da minha mãe? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tenta minha última